Música É isso meu rural, olha que tá fechadão com a FP do trem bala Salve rapaziada do FUTO 015, eu sou o Guibir, estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês Um acidente de trabalho, tá? Alguns dias de repouso aí Mas de gravar aqui, já deixa aquele likezão Hoje aqui em Sorocaba, no Cruzeirão, Shalom vs Unidos Pro Morar, vamos ver o que vai dar Eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a One Sports, o Emiro, a Que Fome, Restaurante, Cisoto, MM, Calçados, Liberté, Exaustores Já se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora A gente vai fazer o likezão, vamos, vamos Se inscrever no canal, com aarnos, com a gente vai ganhar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?